Fala, professor pagador de boleto! Belezinha? A história de hoje é surpreendente. Os alunos do Colégio Castro Alves construíram uma arquibancada de garrafas PET junto ao seu professor. Incrível, né? E agora chegou a hora da gente conferir. Roda a vinheta, ursão! Nós tivemos uma matéria chamada Educação Financeira, um projeto que foi feito na escola na época. A necessidade aqui foi porque nós não tínhamos local para os alunos sentarem. Então, nos nossos jogos interclasses, até mesmo na aula de educação física, às vezes alguma coisa que a gente quer fazer diferente, nós não tínhamos como esses alunos ficarem sentados. Eu procurei dos meios tradicionais, com arquibancada de concreto, como é que ficaria a possibilidade de construir, mas haveria uma dificuldade muito grande para isso, porque precisaria de projeto, depois teria que ter licitação. Aí, achei no YouTube, por acaso, alguém que construiu uma casa de garrafa PET. Acendeu a ideia, Fala, poxa, se o cara faz uma casa de garrafa PET, por que não arquibancada, né? Mas na primeira garrafa que foi colocada em cima do cimento, eu não tinha a menor ideia de como ficaria, né? Mas os alunos contribuíram muito, nós tivemos a arrecadação da garrafa, foi exclusiva dos alunos, cerca de 9 mil garrafas, um pouco menos do que isso. E nós trabalhamos, os alunos, a importância da preservação do meio ambiente com relação a esse polietileno e a sua decomposição no meio ambiente, a demora que tem para se decompor esse material e a reutilização desse material, né? Que pode ser utilizado de várias maneiras, no artesanato e aí, no caso, na arquibancada de garrafa PET. E aí, essa primeira etapa concluída, nós fomos para a segunda etapa, que foi a preparação das garrafas. As garrafas, elas precisavam ser preparadas para se transformar o tijolo, a alvenaria da construção. Então, nós colocamos uma massa de cimento no fundo dela, para modelar o fundo e fortalecer e completamos ela com terra, com areia. Então, quando ela ficou pronta, nós partimos para a construção. O mais importante que eu vejo foi o envolvimento dos alunos. Eles também colocaram a mão na massa, literalmente a mão na massa. Não só trazendo as garrafas, não só enchendo as garrafas, mas também na hora de construir. E aqui foi feito exatamente nesse sentido, porque nós gastamos cerca de 5 mil reais aqui na arquibancada. Na época, quando foi feito, se eu não estiver enganado, ficou em 140 mil ou 140 e poucos mil reais. Esse ficaria para se fazer a mesma arquibancada. Todos os alunos passam por aqui, manhã e tarde. Até os alunos que não são meus, que tem outra professora de educação física no período da tarde, também utilizam esse espaço. Eu fico muito feliz com o projeto, sabe? E o único no mundo é o mais ainda, que eu esperava que tivesse outros, né? Eu sinto que a multiplicação dele é que eu gostaria que mais escolas também comprassem a ideia. E a escola ganha muito. Você imagina quantas quadras cobertas nós temos no estado hoje sem esse espaço para sentar. Então, você gasta aí 5 mil, 6 mil reais e constrói uma arquibancada para os seus alunos. A escola tem um espaço para quadrilha, outros eventos que quiser poder fazer. Até alugar o espaço, né? Para poder ter uma renda a mais, utilizando a arquibancada como fonte de referência. Demais, né, professor? Com criatividade e colaboração de todos, é possível economizar e dar vida para projetos incríveis. Para apoiar a educação financeira pelo Brasil, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Valeu, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho